Eu digo sim para o universo. Eu digo sim para a beleza. Eu digo sim para a abundância. Eu digo sim para o amor. Eu digo sim para a minha realização em todos os níveis. Eu mereço isso. Eu posso ter. Eu quero doar a mim mesmo o melhor de mim. Viver e ser guiado pelo meu Deus interno. Eu alcanço respectivamente tudo que está à minha volta e dentro de mim. Feliz com minha realização individual, posso ser o melhor instrumento de Deus e doar a todos o meu melhor. Eu abro mão dos meus problemas. Eu abro mão das minhas queixas. Eu abro mão dos meus nãos. Eu digo sim. Acredito em um Deus de abundância, pois vejo abundância em todos os lugares. Me sinto rico como se tivesse muito dinheiro. Eu tenho a minha disposição. Me sinto como se eu pudesse comprar qualquer coisa. Ir a qualquer lugar. Comprar qualquer carro em qualquer quantidade. Comprar qualquer roupa em qualquer quantidade. Comprar qualquer roupa em qualquer quantidade. Morar aonde eu quiser. Meu cálice transborda. Meu cálice transborda. Porque a riqueza é abundante. Como as cataratas. Que jorra muita água a cada segundo. Mesmo antes de eu nascer. E até mesmo hoje à noite. Quando eu estiver dormindo. Ave fortuna. Viva a fortuna. Viva a fortuna. Viva a prosperidade. Viva a riqueza. Viva a abundância. Experimento as riquezas da vida. Porque acredito em um Deus de riqueza. Um Deus de abundância. Aquele que me criou. É a minha fonte. É abundante. É abundante. Como as cachoeiras. E esta sensação de riqueza. Me acompanha por todos os dias. de agora em diante. Amém. Eu digo sim para o universo. Eu digo sim para a beleza. Eu digo sim para a abundância. Eu digo sim para o amor. Eu digo sim para a minha realização. Em todos os níveis. Eu mereço isso. Eu posso ter. Quero doar a mim mesmo o melhor de mim. viver e ser guiado pelo meu Deus interno. Alcanço respectivamente tudo o que está à minha volta e dentro de mim. Feliz com minha realização individual. Posso ser o melhor instrumento de Deus e doar a todos o meu melhor. Eu abro mão dos meus problemas. Eu abro mão dos meus problemas. Eu abro mão das minhas queixas. Eu abro mão dos meus nãos. Eu digo sim. Acredito em um Deus de abundância. Pois vejo abundância em todos os lugares. Nas cidades. Nos mares. Na multidão. No céu cheio de estrelas. Nas cachoeiras. Meu cálice transborda. Porque ser rico é um direito meu. Já que sou filho de um Deus de abundância. Me sinto rico. Me sinto rico como se tivesse muito dinheiro à minha disposição. Me sinto como se eu pudesse comprar qualquer coisa. ir a qualquer lugar. Comprar qualquer carro em qualquer quantidade. Comprar qualquer roupa e em qualquer quantidade. Morar aonde eu quiser. meu cálice transborda. Meu cálice transborda. Porque a riqueza é abundante. Como as cataratas. que jorra muita água a cada segundo. Mesmo antes de eu nascer. E até mesmo hoje à noite. Quando eu estiver dormindo. Ave fortuna. Viva a fortuna. Viva a fortuna. Viva a prosperidade. Viva a riqueza. Viva a abundância. Viva a abundância. Experimento as riquezas da vida. Porque acredito em um Deus de riqueza. Um Deus de abundância. Aquele que me criou. É a minha fonte. É abundante. Como as cachoeiras. E esta sensação de riqueza me acompanha por todos os dias de agora em diante. Amém. 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 Amém.